E vamos falar do dia 7, dia 24 de novembro, dia 7 da viagem Hoje foi mais um dia de uma copa da Missouzuki pra alinhar aí os detalhes da viagem dela Que tá chegando, porque caramba, a gente vai viajar de 8 até Hokkaido Vocês imaginam que loucura que não vai ser essa viagem? Hoje eu bati meu recorde, gente, hoje eu fui dormir lá pras 11h45 da manhã Viramos trabalhando, Augusto vai brigar muito comigo Olha aqui, já tá amanhecendo Ai, eu acordei 3h45, parece até que eu tô do fuso do Brasil, né? Mas não é jet lag não, é trabalho mesmo E aí, sabe aquele momento assim que você acorda com aquela preguiça, aquele friozinho Você fala assim, ai, eu não quero sair da cama porque tá friozinho E isso me lembrou de uma das melhores coisas aqui do Japão, gente A privada Porque quando você acorda assim, aí você quer ir ao banheiro, você senta e tá quentinho Caramba, é muito bom Inclusive eu fiz um vídeo pra mostrar, além do pouquinho da privada que é o Pomontem aqui no Japão Também um pouquinho das facilidades e amenidades, né? Que a gente costuma encontrar nas hospedagens aqui, né? No banheiro das hospedagens Aí, saí pra almoçar, né? E como era um horário não muito convencional Não é normal todos os tipos de restaurantes estarem abertos nesse horário, assim, no meio da tarde Então eu já tinha pensado em ir num restaurante que eu gosto muito e que tá sempre aberto Então se você é algum dia para almoçar no meio da tarde, assim, entre 3 e 5 e é um horário difícil de achar restaurante Você pode ir no Gasto Na verdade, esse restaurante em Canaá, né? Se chama Gasto Mas se você for procurar no Google, vai estar escrito GUSTO E esse restaurante é um restaurante do estilo Family Restaurant O que significa o quê? Que ele tem uma variedade de comidas pra, digamos, todo mundo da família O Gasto também, ele é uma ótima opção pra quem tem dificuldade de gostar de comida asiática Porque ele tem muita comida ocidental Tipo, pizza, massa, hambúrguer, tudo Tá? Então a variedade de comida é muito grande Tava lá esperando minha comida e de repente eu vi um robô gatinho Que serve as mesas, né? Então, do nada, ele brota lá do seu lado e faz assim Duivão, aí você vai lá e pega a sua comida Muito legal mesmo, muito legal Eu acabei comendo um Doria de hambúrguer, né? Com um Doria, ele é tipo um arroz embaixo Ele vem gratinado e ele tinha aquele ovo molinho, molinho por cima Comi um Karagê também E claro, bebi minha meronçoda, né? E é legal do Gasto que ele tem o Drink Set, né? Que você paga um preço fixo e pode beber à vontade o que tiver lá Então, tipo, tem soda, tem chá, tem refrigerantes e tudo E tem também a parte de cafeteria Então, pra quem costuma beber muito líquidos quando tá comendo É uma excelente opção Porque assim, no geral, a bebida aqui no Japão não é muito barata, né? E aí nesse restaurante você acaba economizando bastante nesse quesito Ah, uma coisa legal É que deu um problema lá na hora que eu fui pagar E o meu cartão não tava passando E aí a moça tentando, e ela tipo, ela botou o cartão do lado errado Então, não sei o que E aí como deu um... não foi um transtorno, mas assim Deu um trabalhinho Quando eu saí de lá, ela foi e me deu um papelzinho de cupom de desconto Japonês sendo japonês Aí eu saí de lá e fui passar na farmácia O que eu queria comprar um removidor de maquiagem desses de lencinho Aí eu fui naquele Matsumoto, né? Aí cheguei lá e vi esse removidor de maquiagem Consegui achar que eu não tava achando lugar nenhum Achei também uma valinha que minha mãe tava doida que eu comprasse pra ela E achei um negócio que eu já tinha visto na internet há muito tempo E eu não tava achando Que é máscara pra cabelo E não é que o negócio funciona mesmo, gente? Olha só, tô sem um fuzinho de cabelo em pé Adorei o negócio Enfim, cheguei aqui na hospedagem E aí voltei a trabalhar mais um bocado Porque hoje já teve sessão individual da mentoria Kodawari Então estamos a todo vapor, meu Deus do céu E agora eu vou sair pra comprar a minha janta no Combine E hoje eu não vou fazer viradão Porque amanhã, 7 horas da manhã, eu tenho outra consultoria E amanhã também é dia de encontrar a Beatriz e a Lina Pra começar o primeiro dia do Master Japão Então fiquem ligadas que amanhã é dia de passeio E é isso, ai meu Deus Eu vou ficando por aqui, acompanho as stories Pra ver tudo que tá rolando em tempo real E até amanhã Tchau, né?